Bom, rainha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante e porque tem uma pessoa muito má querendo fazer coisa má comigo, carlinha. É verdade, se você não deixar o like, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo com o roxaroto. Caralhinha, por favor, então, deixa um like, por favor, por favor. Não, 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 não joga. Não joga, não joga, não, 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 ele tá começando. Não, por favor, eu já tenho pouco tempo, deixa um like. Ai, tixónia, que saudade. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que que é isso, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Bom dia! Hagoki! Ah, eu queria te acordar, aí eu vi um poderzinho em você. Um poderzinho? É, vamos treinar agora que a gente tava treinando ontem. Agora concentra nessa terra aqui, agora você vai fazer toda a grama, não importa, toda a grama ficar diferente. Vamos lá. Hagoki, eu tô cansado, eu usei muito chakra ontem. Vamos, Yogo! Tá bom, tá... Isso, isso, hã? Não tenho de conseguir, não tenho de conseguir. Isso, checa da grama, isso, vai, isso! É assim que se faz, ó. Hagoki, o que que isso vai ser útil pra mim pra derrotar o seu irmão com isso, fazer a terra transformar? Quanto mais você treinar, mais seu poder natural será forte, entendeu? É como se fosse um músculo. Não é que nem quando você levanta peso, entende? Ah, então você sabe o que é levantar peso? Ah, eu tô aprendendo umas coisas aí, sabe? Eu também sabe coisas antigas. O quê? Tá aprendendo umas coisas... Tá, o que que eu faço agora, Hagoki? Hum, agora você... Deixa eu pensar aqui uma coisa legal pra você fazer, né? Hum... Já sei! O quê, o quê, o quê? Hum, você tem que dar um pulinho... Não, não, pulinho, não. Porque tu já sabe voar. Tem que pensar em outra coisa. Esse treinamento nada é planejado? Se você escolhe na hora mesmo? Hum... É por causa que são várias coisas, entende? Ai, meu Deus do céu. Então pra mim ficar igual, você tem que fazer várias coisas. É, vamos ver. Que tal você tentar hoje quebrar minha barreira sem ficar batendo nela? Tá bom, então. Vamos lá, então. Vou tentar. Vamos ver. E... Tá, ó, lembra. Agora eu vou te dar a dica, porque eu nunca te dei a dica, entendeu? Você tem que concentrar bem o seu poder no ponto específico, entende? Num ponto específico. Isso seria meio que o meio dela? É, vai. Tenta. Ah! Ah! Isso! Ah, consegui! Algo que eu consegui! Vamos lá, então. Vamos tentar fazer, então, algo maior, então. Eu nunca algei 100% disso em você. 60%! Meu Deus. Meu Deus. Essa é mais resistente? É. Meu Deus, será que eu... Tem mais ainda? Mais? Tem? Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir? Tá... Essa é a barreira nível 1. Tô conseguindo! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Isso! 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 Parabéns! Você conseguiu! Agora, ó... Eu vou te mostrar uma barreira que nem mesmo fazendo isso aí, você conseguiria. Só com um poder que seria maior que o meu, entendeu? É uma barreira que é meio que tipo roubada da gente. Ó, presta atenção, mas... Não sei se você já viu em algum lugar esse material, mas... Iá! Cadê? Tá vendo em mim? Ah, tô vendo! Ah, e é o mesmo material do chubaco Tensei do meu avô! Que chubaco Tensei é o quê? Isso aqui é a esferinha resistente. É o chubaco Tensei! Esferinha resistente! Você sabe que eu consigo quebrar isso daqui, né? Vai, então! Ah, o que é isso? Tá, tem... Isso aqui é mais resistente que o do meu avô! Eu preciso conseguir! Eu preciso conseguir! Eu preciso... Concentra no meio! Concentra no meio! Concentra no meio! Eu tô conseguindo! Eita! Eita, eita! Você conseguiu arranhar! Tô conseguindo! Você tá tendo um progresso muito grande nisso! Ah, o quê? Eu tô ficando forte! Eu tô ficando muito forte! Caramba! Você tá tendo um progresso muito bom! Mas que energia! Ah, acho que é coisa da minha cabeça, isso! Ah! Peraí! O que é isso? O que é, o quê? Na minha mão, isso aqui apareceu do nada! O que é isso? Ah! Não! Não, não é possível! Ai! 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 O que, Alokki? Alokki, o que foi? Eu ganhei 100%! O que foi, Alokki? O que que aconteceu, Alokki? Meu Deus! Meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Ah! Meu Deus! Meu Deus, ele me perdeu também! Ah! O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Ele não sei o que que tá acontecendo! Ai! De novo! Alokki! 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 Destruir a dele! Ai! É muito resistente! Saruto! O que? Mesmo que eu morra agora! Eu quero que você saiba que você foi meu único amigo! Ai! Alokki! 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 fez com o Haguki, seu maldito. É bom você ficar longe se você não quer que seu amiguinho se machuque mais. Como você pode? Ele é seu irmão. Como você pode fazer isso com ele? Ele é meu irmão, mas ele não quer seguir as mesmas coisas que eu. Claro, você é o lado mais lindo da natureza. Como que ele pode seguir o mesmo passo que você? É porque ele tem que seguir, pois eu mando nele. Ninguém manda ninguém. Todo mundo é livre. Todo mundo é livre pra escolher o próprio caminho. sai de perto do Haguki. Ele não te contou 100% das coisas, né? Você não contou, né, Haguki? Não falha nada pra ele, não. Deixa assim mesmo. Que coisas? Que coisas? Nada, calma. Um dia você vai descobrir certinho. Mas você acha mesmo que você pode me derrotar assim, desse jeito? Eu vou te derrotar aqui agora. Haguki, eu vou derrotar ele. Eu não posso. Ele está sugando minha energia. Seu maldito. Sai de perto do Haguki. Você não vai sugar ele natural dele. Você precisa muito ainda pra tentar sugar de alguma maneira. Sai de perto do Haguki. Eu não vou deixar você levar ele nem matar ele. Ai, você é forte. Como você tem esse poder também. Sai de perto, seu... Nunca. Ele é meu amigo. não vou deixar você chegar perto dele. Sai. Que coisa inútil ficar lutando contra você. Você não vai chegar no 100% do seu treinamento, entendeu? Eu vou chegar. O Haguki está me treinando e eu vou chegar sim. Por que você está treinando agora esse lixo? Por que? Você agora está dando bola pra formigas? Ele não é uma formiga. Ele é meu amigo, entendeu? E se você fizer alguma coisa com ele, eu não sei o que eu posso fazer. Ai, eu estou ficando irritado com você. Cala a boca! Eu estou... Saia daqui! Ai, não, Haguki! Haguki, não! Não, 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 não. Eu quero que você saia, Bajaruto. Você foi o meu amigo. O único amigo em todo esse tempo nos meus milhões de anos que eu vivi. Mas eu tenho que falar uma coisa. Quando ele me sugar, talvez eu não lembre mais das coisas. Então você vai ter que ser meu amigo de novo. Ou não sei o que vai acontecer comigo, pois às vezes minhas personalidades mudam quando eu volto à vida. Tchau, Saruto. Adeus. Boca, seu imbecil! Você não é de nada! Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Essa proteção ainda suga você, é. Mas é porque você deixa, você deixa os outros usarem você. Se você fosse que nem antes, a dupla que a gente era antes. Porque o Saruto não sabe do que você fazia antes, né? Mas tudo bem. Agora você é meu. E você vai obedecer tudo o que eu vou fazer. Não, Agu-Ki! Agu-Ki! Não, 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 não. Não é possível que ele levou o Agu-Ki. Não é possível, não é possível, não é possível. Ele levou o Agu-Ki. Eu vou acabar com a vida desse cara. Eu vou atrás do Agu-Ki. Ninguém seja a última coisa que eu faça. Ele é meu amigo, eu não posso deixar os meus amigos pra trás. Eu vou atrás dele. Mesmo sabendo que eu não tenho chance nenhuma contra ele. Eu vou atrás dele. Eu vou antes lá na vida de Konoha. Vou pedir ajuda pro meu pai e pro meu avó. Tenho certeza que eles vão me ajudar. Tudo bem, então. Eu não posso desanimar. Não posso abandonar os meus amigos. Não posso, não posso, não posso. Tá, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Isso vai ser complicado. Mas eu vou fazer isso. Aguai!